Além de defender a vida das pessoas, nós deveríamos também pensar na economia, fazer um planejamento para evitar a morte dos CNPJs. Sim, saúde é importante, mas a economia também é um dos pilares do Estado. Se a caneta estivesse em minhas mãos, se eu tivesse o poder de decisão que tem um governador, para indústrias, empresas e para os nossos produtores rurais, água e energia da Copel e da Sanepar seriam a preço de custo para que eles possam se manter nesse momento. Pequenas, micro e médio empresas no Paraná são responsáveis por mais de 70% dos nossos empregos e menos de 6% da arrecadação de CNPJs. No momento de crise, era hora de zerar os impostos dessas empresas, trocar imposto por emprego. Isso é possível e já foi feito num governo do MDB. Zeramos o imposto da microempresa, trocamos impostos por emprego. E olha, não era uma crise de saúde e não era uma crise econômica. Era apenas um governo que sabia investir nas pessoas e deu muito certo. Emprego gera renda. Renda é salário. E as pessoas com salário garantido aquecem a economia, que por sua vez, lá na frente, aumenta a arrecadação do Estado.